Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. Estamos apenas algumas semanas do lançamento da nova geração de consoles e a gente mal pode esperar pra isso acontecer, né, galera? Cada lançamento de uma geração tem sido crucial pra novos jogos incríveis e novas funcionalidades também. Por isso a Sony postou um outro trailer focado na exploração, tá? Seja em novas possibilidades, no dia a dia, a gente sempre tá explorando alguma coisa nova e vendo, né, aquilo que nunca foi visto. No dia 19 de novembro de 2020, o PlayStation 5 vai estar disponível aqui no Brasil pra gente comprar. Então bora se preparar, porque uma avalanche de novidades sempre vem junto. Vamos lá então conferir o trailer divulgado. Explorar. Isso está no nosso DNA. Há algo dentro de cada um de nós que nos leva rumo ao desconhecido. Nos faz superar cada barreira. Queremos ver o que nunca foi visto. Ouvir o que nunca foi ouvido. Sentir o que nunca foi sentido. Não há limites pra onde podemos chegar. O que vamos descobrir. O que conseguiremos realizar. Somos todos exploradores. E há novos mundos para explorar.